O terremoto no norte do Chile atingiu 7,3 pontos na escala Richter. Isso é considerado um tremor de grandes proporções. E esse abalo foi sentido aqui na nossa região. Em Ribeirão Preto, moradores de um condomínio relataram o problema à defesa civil. Esse condomínio que está aparecendo aí. Esse condomínio fica no bairro Lagoinha, aqui em Ribeirão Preto, na zona leste. Isso foi ontem à noite. Esses moradores sentiram esse tremor, relataram então a defesa civil. Esse mesmo tremor também foi sentido por moradores de Franca, São Carlos e Araraquara. Segundo o Centro de Sismologia da USP, o mesmo aconteceu na capital, em São Paulo, em São José dos Campos, Taubaté e em Santos, no litoral paulista. A defesa civil confirmou que os tremores foram de baixa intensidade e apresentaram risco mínimo aqui no Brasil. Também não houve registro de vítimas. Na capital, que são essas imagens que a gente está vendo agora, moradores de um prédio chegaram a deixar os apartamentos. A defesa civil esteve no local, avaliou que a estrutura estava segura e os moradores voltaram para casa. Bom, a gente vai ver agora o depoimento de uma brasileira. A Vanessa é aqui do estado de São Paulo e mora em Santiago, capital do Chile, há 12 anos. Veja só o que ela disse sobre os tremores. Sabemos que uma pessoa, infelizmente, faleceu. Foi uma intensidade de 7,3, então, muito forte. Porém, para o chileno, que já está acostumado com esses tipos de tremores, há uma sensação de tranquilidade em geral. Aqui em Santiago, nós não sentimos nada. Para o povo chileno, que está acostumado com tremores constantes, terremotos de altas magnitudes, sempre há muita tranquilidade. Mas para nós, brasileiros e comunidades estrangeiras em geral, sempre, qualquer tremorzinho, estamos sempre muito preocupados e angustiados. Mas, em geral, o país está bem preparado, estruturado para suportar terremotos de altas magnitudes. Pois é, como a Vanessa disse, quem está acostumado não sente tanto, mas a gente aqui longe, a mais de 3 mil quilômetros, conseguiu sentir esse abalo. Segundo especialistas, essa movimentação de placas tectônicas no Chile aconteceu a mais de 120 quilômetros de profundidade. O local fica próximo à fronteira com a Argentina e com a Bolívia e na mesma linha horizontal de São Paulo. Por isso, o impacto foi sentido aqui no nosso estado. Nós conversamos com o geólogo Alessandro Bateselli, professor da Unicamp, que explicou como é que esse fenômeno natural acontece. Os terremotos são fenômenos geológicos bastante naturais e comuns ao longo de toda a evolução do nosso planeta. E ocorrem principalmente por causa da movimentação das placas tectônicas. Essas placas tectônicas, elas basicamente são blocos rochosos muito grandes e que se deslocam. E que nesse deslocamento acabam sofrendo, então, colisão, separação e mesmo deslizamento lateral entre um bloco e outro. E durante esse processo, principalmente nas regiões onde esses blocos tectônicos, essas placas tectônicas, elas colidem, ocorre um acúmulo de tensão muito grande. E quando essa tensão ultrapassa a resistência da rocha, ela acaba, então, fraturando a rocha e liberando uma grande quantidade de energia que se propaga na forma de ondas, que são os terremotos. Reforçando mais uma vez, apesar desses abalos terem sido sentidos aqui na nossa região, nenhuma ocorrência mais grave foi registrada.